E aí rapaziada que assistiu a Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um review pra vocês aqui no canal, desse jogão aqui ó, Tapestry. É um jogo da Stonemaier Games, tá chegando no Brasil pelo selo da Ludofi e do grandissíssimo bacanudo, gente boa pra carcete, designer, Jaime Stegmaier. É um jogo de 1 a 5 jogadores, dá pra jogar solo, cada partida ali vai levar 2 horas do mínimo. E as mecânicas são colocação de peças, gestão de mão e jogadores com diferentes habilidades. O que é o Tapestry? Ele é um jogo de civilização, um CVM, onde cada jogador precisa desenvolver a sua civilização a partir da utilização de cartas que definem a mudança de cada era. E você também usa treks que estão nos tabuleiros pra avançar a sua civilização em termos de tecnologia, de ciência, de militaria e de exploração. E antes da gente ir pro bloco 2, eu quero falar o seguinte, se você ainda não é apoiador do Aftermath no PicPay, na descrição do vídeo tem um link pro PicPay, escolhe um dos planos de apoio que você participa de altos sorteios todo mês. Só pra você ter uma ideia, nesse mês de setembro, independente do nível que você escolha de apoio, você já participa de 4 sorteios, um Casting Guns, um Concept Kit, um Kit com Wrong Chemistry, Timeline e Ninja Camp e um voucher de R$150 no site da Gorila 3D. E isso você ajudando o Aftermath só com R$10, sem contar o WhatsApp do canal pra tu bater papo comigo e se divertir com a galera. Se você escolher o nível Compad ou o nível Broly, além desses sorteios, você participa de 2 sorteios extras, que é a Bolsa da Turma pra você carregar seus jogos irados e um Altiplano. Então vai na descrição do vídeo, vai no PicPay, procura por Aftermath BG e apoia a gente. E esse vídeo é um oferecimento de todos os apoiadores do PicPay, da turnos que fornece pra gente, camisas bacanudas, porta-dados de couro e a bolsa que a gente sorteia aqui no canal. E a Estante 42, que é uma loja física na Tijuca e que é virtual também. Você pode ir no link da descrição, comprar online, que ele despacha pra todo o Brasil. Ela ajuda o Aftermath fornecendo os jogos pra gente poder sortear aqui. Vamos pro bloco 2, onde eu explico as regras e os componentes e depois eu volto com as considerações finais. Cada jogador vai receber esse Income Match. Com as construções básicas que você pode colocar na sua civilização, conforme você for avançando essas construções, você vai recebendo mais coisas durante a sua fase de Income. Os marcadores de conquista de território que você coloca no mapa, marcadores genéricos que você vai usar em vários lugares do jogo e aqui embaixo, o marcador de tipos de recursos que você tem. Aqui no meio, é onde você vai montar a sua tapeçaria, colocando as cartas de Tapestry que vai definir as suas mudanças de era. Os jogadores também vão receber, randomicamente, um desses matches que são a sua capital. Ele entra aqui do lado. Depois, entre esse monte de Civilization Map, você vai sortear dois aleatórios, dá pra cada jogador e o jogador vai escolher um pra ficar. Ele vai entrar aqui do lado, então isso significa que eu sou os arquitetos da floresta. Aqui são os poderes especiais da minha civilização, que eu vou resolver sempre no início do meu turno. Aqui do lado tem esse track que te ajuda a saber em qual momento cada coisa resolve. E aqui do lado na capital, eu vou colocar as construções básicas e as construções especiais que eu for ganhando conforme eu vou evoluindo no tabuleiro. Mas é o seguinte, quando você colocar uma construção aqui na sua capital, você tem que respeitar a seguinte regra. Você não pode colocar em cima de nenhum espaço onde tenha pontos. Você pode até colocar a sua construção de forma que parte dela fique fora do playmate. As construções básicas não vai acontecer isso. Mas tem construções que ficam maiores do que o espaço. Como, por exemplo, essa aqui. Então, durante o jogo, você pode pegar, botar ela aqui em cima, de forma que ela pegue espaços fora do seu playmate. Mas você não pode colocar de forma que pegue onde tenha ponto. Aqui do lado do playmate de capital, vai entrar as cartas de tecnologia que elas vão andando conforme você vai avançando as tecnologias. Depois que é definida a ordem do jogador, a primeira coisa que o jogador faz antes de começar é fazer um income turn. O que significa isso? Usar os poderes especiais da sua civilização, caso ele tenha algum poder especial que já aconteça no início do jogo. Porque tem muitos poderes que só acontecem durante o desenvolvimento da partida. Depois é colocar uma carta de tapestry. Na primeira era, todo mundo já começa com uma tapeçaria aqui, que é o Maker of Fire, que é fazer o fogo. Mas durante o jogo, você vai colocando outras cartas que vão te dar poderes especiais. A terceira parte é você subir as tecnologias e ganhar os pontos de vitórias de acordo com o que você estiver liberado no seu tabuleiro. Tem pontuação de vitória por área conquistada, por tecnologia avançada. Enfim, tem um monte de coisa que você vai prestar atenção porque as pontuações ficam com louros em volta, indicando que tem pontuação ali. A última parte é para você receber os recursos. No início do jogo, você só tem a primeira casinha liberada. Então eu vou ganhar um de cada recurso liberado aqui. Vem todo mundo aqui para o espaço de um. Conforme o jogo for andando, eu vou liberando essas casinhas e eles vão me dando mais recursos, pontuação, diferenciada e por aí vai. No seu turno, você tem duas ações para fazer. Uma delas é a íncone, que eu acabei de fazer agora, com a diferença que você coloca uma carta de tapeçaria nova. E a outra é avançar. O que é avançar? É você escolher um dos treks disponíveis no tabuleiro, pagar o recurso aqui em cima e avançar o marcador da sua civilização, ganhando os benefícios que aquele trek dá. Então, por exemplo, aqui na exploração, eu vou pagar um recurso qualquer. Todos eles, no início, é um recurso qualquer. Depois vai virar um recurso específico, mais um recurso qualquer. Então eu paguei um recurso qualquer, andei para cá. O que significa exploração? A exploração, eu exploro tanto o tabuleiro colocando tiles novos, mas no final eu começo a explorar tiles espaciais. Nesse caso, eu vou pegar dois tiles qualquer, vou revelar, eles ficam comigo, e eu não coloco no tabuleiro, porque essa ação é só de pegar tile. A ação de colocar no tabuleiro é essa que tem o tile desenhadinho aqui do lado. Aí você tem o trek de tecnologia, onde você pega cartas de tecnologia, de tapeçaria e novas construções. Existem várias cartas de tecnologia, porém, todas elas têm em comum o seguinte. Quando elas entram em jogo, elas não valem nada. Quando elas fazem o primeiro upgrade, elas te dão algum benefício aqui embaixo, que pode ser ponto de vitória, andar em um trek e tal. A última evolução dela é um benefício mais bacana, porém, ele pode ter um pré-requisito para poder ser executado. Esse pré-requisito pode ser algum avanço tecnológico que você tenha, ou algum avanço nas treks, ou alguma construção que você tenha, ou seu vizinho tenha. Por exemplo, aqui ele pede para você que tenha a construção do writing, para poder construir esse prédio. Você ou até os seus vizinhos. Na evolução militar, a primeira evolução dela é eu pegar um marcador meu de exploração e colocar adjacente a uma área que eu controlo. Então, por exemplo, nesse caso, eu poderia pegar meu marcador, colocar nessa área aqui para controlar. E sempre que eu entro numa área nova, estando ela ocupada ou não, eu vou rolar dois dados. Como é que funciona esse esquema? O dado vermelho me dá pontos de vitória, o dado preto vai me dar recursos. Numa situação normal, eu vou rolar o dado e eu tenho que escolher um deles para resolver. Porém, existem evoluções tecnológicas de militaria que me permitem escolher os dois dados na hora que eu for jogar. O outro avanço é na ciência. O primeiro avanço da ciência é você pegar esse dado, rodar e ganhar o benefício randômico dele. A maioria dos benefícios aqui é andar em treks que você já tenha. Nesse caso, eu ando de novo na treka de ciência. Em todas essas treks, sempre vai ter a opção de você poder construir novas coisas. Essas construções são aquelas construções básicas que eu mostrei no seu tabuleiro, que você tira e bota na sua capital. Conforme você vai construindo isso, você vai recebendo mais recursos na sua fase de income. Agora, aqui no tabuleiro, tem uns objetivos que são incomuns para todos os jogadores. E quem completar primeiro pega essa pontuação. Esse primeiro objetivo aqui é quem chegar no final de qualquer treque. Ganha 10 pontos, o segundo ganha 5. Esse objetivo é você derrubar duas torres de outros jogadores. Como é que funciona isso? Vamos supor que o jogador azul chegou primeiro aqui no meio. Ele já ganha esse objetivo, que o primeiro jogador que chegar ali ganha 10 pontos, o segundo ganha 5. Mas o vermelho, ele está com essa área ocupada aqui. Ele pode colocar um marcador de exploração aqui, porque ele pegou uma ação de militaria. Quando ele entra aqui, ele automaticamente derruba a torre azul. O azul não perde o status de ter sido primeiro, só não conta mais com o território dele. E quando ele chega aqui, você vai rolar também os dois dados. Se o jogador vermelho derrubar mais alguma outra torre no tabuleiro, independente do jogador, ele é o primeiro a destruir duas torrezinhas, ele bota aqui o marcador dele para ganhar 10 pontos. Nos avanços da track, sempre que você mudar de nível aqui, para o nível 2 ou para o nível 3 de todas elas, existem construções especiais. Essas construções especiais são construções maiores. Por exemplo, se você chegar no último trecho aqui de exploração, você ganha aqui um ônibus espacial. Você vai pegar esse foguete e vai colocar ele lá na sua capital. Ele ocupa seis espaços. Por exemplo, conforme você for ocupando espaço na sua capital, se você ocupar um quadrado desse, você automaticamente ganha um recurso. Mas quando você ocupa colunas e linhas, então se eu colocar ele aqui, ele já ocupa essa parte toda. Se eu ocupar uma coluna inteira, uma linha inteira, eu vou ganhar um ponto de vitória na minha fase de íncame. E essa pontuação pode aumentar de acordo com as tecnologias que eu evoluí. Quando você não tiver mais recursos para evoluir nos treks, você vai fazer a sua fase de íncame. Então nesse turno você não vai gastar recurso, você vai habilitar o poder da sua civilização, colocar uma carta de tapeçaria nova e pegar os íncames que você conseguiu construir naquela era. Qual é a minha dica para quem vai jogar Tapestry pela primeira vez? Ele é um jogo assimétrico, né? Cada jogador tem poderes especiais. E geralmente em jogos assimétricos você tem que focar no poder ali da sua civilização. Então, por exemplo, eu joguei a partida que eu era nômade e ficava na montanha. Porém, a minha habilidade do nômade, ela é boa. As outras habilidades também são boas, mas elas não são definitivas para ser aquilo. Foca no que a tua habilidade de civilização faz para você poder expandir. A simetria dele está nas cartas de Tapestry. Então você tem que saber escolher muito bem qual carta você vai colocar, em qual mudança de era, para tentar te facilitar o máximo possível. Por exemplo, tem cartas de Tapestry que eles vão te dar bônus se você for conquistar novos territórios onde já tenham outros jogadores. Se você não conseguir naquela era, no início do jogo, ou se naquela era você não for mais investir no track de militaria, para colocar novos marcadores no tabuleiro, não adianta botar essa carta, porque você não vai conseguir aproveitar o máximo dela. Então, você tem que saber gerenciar esse esquema. A hora de você passar, então você tem que saber ter os teus recursos ali. Na hora certa de você ter a carta de Tapeçaria, uma carta de Tapestry, que te ajude naquela próxima era que você vai entrar. Então fica ligado na utilização dessas cartas, que é fundamental para você ter um bom resultado no jogo. E o que eu achei do jogo? Galera, muita calma nessa hora. Eu vou começar dando a minha nota, como eu sempre faço, mas depois eu vou explicar o que eu gostei e o que eu não gostei no jogo. Para começar, a minha nota é 8.2. Eu, antes de jogar, achava que a minha nota seria 8.5, 8.8, ou seria uma nota alta, beirando ali um 9. Mas, por enquanto, eu já joguei duas partidas, a minha nota é 8.2. E isso não significa que o jogo é ruim, só significa que ele não era tudo o que eu esperava que ele fosse. Vocês sabem que nota 8 para cima é o jogo que eu gosto de jogar. Então, o Tapestry eu gosto, é um jogo que eu vou pedir para jogar, que eu vou querer jogar com meus amigos, que eu gostei muito da experiência que eu tive. Mas teve pontos que eu não achei legal, por ser um jogo de Civigame e um jogo médio para pesado. Ele não é um jogo pesadão, também não é um jogo bobo. Ele está ali médio para pesado e tal. Mas vamos lá, vamos por partes. Primeiro, o que eu curti do jogo? O Tapestry, ele é um jogo que as regras são bem simples. No seu turno você só pode fazer duas coisas. Ou você vai dar ali o Income, que é como se você fosse passar, onde você não vai interagir com o tabuleiro, vai interagir no seu tabuleirozinho, vai botar uma nova carta de Tapestry para começar uma nova era na sua civilização, pegar os recursos, fazer as pontuações que você tiver que fazer. Beleza? A outra ação é você andar nos treks. Então não tem muito mistério. Não é um jogo que você tem várias possibilidades de ações para se fazer. Você tem que saber a hora certa de passar, a hora certa de investir no trek. Não dá mole de deixar alguém te passar num trek para você pegar uma construção ali que seja importante para a sua capital. Mas o jogo é isso. Então, a gente poderia falar que ele é um jogo elegante. Ele não tem muitas regras, mas tem uma profundidade estratégica bem bacana. Então, isso me chamou a atenção. Me chamou a atenção também positivamente o esquema de você montar a sua capital. Quem segue o Aftermath no Instagram, se você ainda não foi, procura por AftermathBG no Instagram e segue a gente lá. Eu coloquei duas fotos. Eu coloquei uma foto da minha capital pronta. E eu digo nessa foto que foi a parte que eu mais curti do jogo. Eu achei bem legal esse esquema de você montar. Talvez o meu lado, o arquiteto urbanista, tenha falado mais alto nesse momento. Mas eu achei bacana você ter que completar ali o espaço, você ganhar pontuação, por linha ou coluna completa, você ganhar recurso quando você pega os quadrantes ali, você consegue dominar os quadrantes, você vai ganhando recursos. Eu achei isso bem interessante, bem bacana de se jogar. Porque, geralmente, quando você joga jogos de civilização, você vê no tabuleiro a sua civilização sendo criada. Nesse jogo, além de você ver no tabuleiro, você vê ali a sua capital sendo montada. Você monta a sua capital. Você tem o layout dela sendo montado. E isso eu achei bem maneiro o jogo, bem bonito. E é uma das coisas que encarece o jogo, porque todas essas peças são as peças em 3D. As maiores, elas são pré-pintadas. E você tem as pré-pintadas, que são dos treks, e as cartas de tecnologia, que você pode fazer uma tecnologia que te dá um prédio novo pra você poder colocar. Então você deve ter jogado o preço do jogo bem lá pra cima, por causa dessas peças. Mas é um resultado bacana. É um resultado bonito. E uma outra coisa que eu achei maneiro, deixa eu pegar aqui na caixa pra mostrar pra vocês. Esse é o playmat que você recebe. E esse playmat, ele tem uma texturazinha aqui. Ele tem uma textura. Ele não é um papel liso. E qual é a parada bacana que eu achei disso aqui? A maioria dos jogos, quando você vai colocando marcadores em cima do seu playmat, qualquer esbarrão que você dá, já dá aquela mexidazinha e espalha tudo. E essa texturazinha do teu playmat, junto com o 3D das pecinhas, ele meio que prende. Não encaixa, não tem um encaixe e tal. Mas ele fica presinho ali em cima. Se você der uma balançadinha, não bagunça a parada. Então, não sei se isso foi feito de caso pensado, só que isso me alegrou, porque você tá numa mesa, você esbarra, você não desfaz o layout da sua capital, que é importante pra você poder fazer pontuação, e programar pros próximos prédios que você vai entrar. O lance de você mexer e não tomar o lugar dos recursos ali que você tá vendo, que você vai receber. Eu achei isso bem interessante. É uma parada que pode ser boba, mas pro gameplay ficou bacana. Então, isso é uma coisa que também me chamou a atenção. Então, esses são os pontos positivos que eu vi jogando o Tapestry. E agora, qual é o ponto negativo? O que que me fez ficar assim? Pô, não é essa Coca-Cola toda que estão falando. Eu não digo nem que o hype não é real. O jogo realmente é bom. Eu só não acho que ele é tudo, essa revolução, essa vontade desesperada de jogar o jogo que o pessoal tem por aí. Por quê? Como eu falei lá no início, na dica que eu dei de jogo, o que faz a sua civilização, o que caracteriza a sua civilização, são as cartas de tapeçaria, que você vai montando ali. Porque o esquema do jogo é que você monta uma tapeçaria contando a história de uma civilização. Então, todo mundo começa ali fazendo fogo, aí depois você vai botar uma outra cartinha que vai ser, sei lá, ataques e pilhagens, depois a outra que vai ser renascença, a outra que vai ser distopia, sei lá, você vai botar várias cartinhas que tem ali. Você tem um deck gigante de cartas de tapeçaria que em cada jogo vai ser a diferença, que é o que faz a assimetria do jogo acontecer. Essas cartas me incomodaram algumas delas. Talvez se eu não tivesse jogado o jogo e essas cartas não tivessem saído durante a minha partida, eu não tivesse essa opinião. Se a sua opinião só fosse aparecer quando eu fosse jogar mais pra frente e essas cartas aparecessem. Por que disso? Por seu jogo de civilização, você tem que fazer um planejamento dos recursos que você tem pra você poder avançar nos treques que melhor interessam de acordo com os seus poderes ali da tapeçaria ou da sua civilização. E eu acho, me incomoda, isso é uma parada minha, me incomoda uma carta de tapeçaria ser tão potente, tão poderosa, que estraga a sua programação. Por exemplo, aconteceu duas coisas dessas nas partidas que eu joguei. Na primeira, a gente tava jogando, tinha um treque, aí quando tu vai evoluindo no treque, quando você muda de nível nesses treques, você libera construções pra colocar na sua capital. Eu tava na boca do gol pra pegar uma instalação militar e colocar na minha capital. Aí, o Henrique Brother meu baixou uma carta de tapeçaria chamada Distopia. A Distopia aí é bacana porque ela vem com a ilustração do Euphoria, que é um jogo do Stagman também. A carta diz o seguinte, quando ela for jogada, você ganha qualquer landmark, de qualquer landmark broad, é fã de landmark board, and place in capital city, coloca na sua capital. Se você estiver fazendo um planejamento e o cara baixar essa carta, ele pode pegar o prédio que você pegaria no próximo turno. E não porque ele se planejou, porque ele teve a sorte de pegar essa carta da Distopia. Um outro exemplo, que aí já foi comigo, e que eu acho que eu ganhei o jogo por causa disso, foi a carta de Renascença. Quando você jogar, avança um omit track exactly once. Então você vai avançar em cada track uma vez. e eu não ganho o benefício. Beleza. Até tudo bem. Se eu avançar, se não ganhar o benefício, tá tranquilo. Só que ela diz o seguinte, eu posso ganhar os resultados de bônus for free. Eu não preciso pagar pelos bônus que vêm ali. E cara, o que eu fiz? Comecei com essa carta na mão. Meu primeiro turno, minha primeira era, foi avançar em um em todos os tracks. Na minha segunda era, eu joguei a Renascença. Aí eu avancei em minha marcadora um em cada trackzinho. Quando eu fiz isso, cara, eu cheguei no segundo espaço, no segundo espaço me dava o bônus de graça e eu não precisava pagar o recurso por isso. Ele fala aqui, for free. Eu não preciso pagar pelos recursos. Então, o que eu precisava pra fazer essa jogada normalmente sem a carta de Renascença, eu gastaria uns oito recursos pra poder fazer isso. pra avançar um em cada track e ainda pagar pra cada bônus. Então eu ganhei coisa pra cacete. Eu ganhei metade da parada sem pagar nada. Se eu fosse ganhar tudo, eu pagaria oito recursos. Se eu fosse ganhar metade, eu pagaria quatro recursos. Ou seja, eu ganhei a metade sem pagar nada. Só baixando a carta. Todo mundo andou, eu ganhei os bônus de graça. E eu consegui botar três construções de uma só vez na minha capital, o que me ajuda no layout ali pra fazer pontuação, pra pegar recurso extra e ganhei uma carta de tapeçaria de graça. Pra já se preparar pra próxima era. No início da minha era, eu já tinha uma carta de tapeçaria que já saberia qual seria a próxima pra eu ir modelando. Então, esses poderes Pokémon dessas cartas que vem revolucionando tal, 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 eu não achei maneiro. Eu não sei se isso é playtest, eu não sei se isso é game developer, não sei qual é. Só sei que eu não curti essa parada. porque isso pode influenciar absurdamente no resultado do jogo. E se você estiver fazendo um planejamento maneiro, uma cartinha dessa pode quebrar teu planejamento todo e o cara ganhar por causa disso. Por exemplo, tem cartas que são mais equilibradas. Essa aqui, que é a Pillage em Plunder, ela te dá um bônus e ela funciona pela era inteira, não é só jogar. Então, durante toda aquela era, sempre que você atacar alguém e rolar os dados, você vai ficar com os dois resultados. Você não precisa escolher um dado ou outro. Você fica com os dois. Beleza, ok. Durante uma era inteira, eu tenho que ir nas ações de atacar, então eu já perco um tempo pra ir. É equilibrado. Mas essas cartas de quando você joga, né, quando é na play, eu achei que elas ficaram um pouco desequilibradas, sacou? Talvez eu jogando mais, vendo outras pessoas jogando, vendo como que as pessoas se comportam no tabuleiro, isso possa mudar. Mas no momento, essas cartas de Pokémon meio que me deixaram com o pé atrás no jogo. Não faz o jogo ser ruim, não faz. Pra mim, é um jogão 8.2, quero jogar pra cacete, quero jogar mais, é bem provável que entre a gravação desse vídeo e a postagem dele, já tenha jogado mais partidas, só que me incomodou. Me incomodou esses poderizinhos que podem simplesmente quebrar o planejamento de uma pessoa em detenimento de uma carta poderosa. Então o meu veredito final seria, se você curte jogos de civilização, o Tapestry é obrigação na sua coleção. Já pega que é bacana, é diferente das maiores dos jogos de civilização que você tem aí, você não tem aquela árvore tecnológica que você vai avançando, a árvore é igual pra todo mundo, você vai definindo como que você vai evoluir, isso é bem legal, é fácil de ver isso, tem muitos jogos de civilização que você não consegue saber como você vai evoluir, porque é um monte de cartas que você tem que olhar pra encaixar, ali as informações estão no tabuleiro, é bacana, o esquema dos objetivos que se você cumprir você ganha pontuação extra também é legal, então se você curte civ game e curte jogo médio pra pesado, o Tapestry é obrigação na sua coleção. Se você não tá acostumado com jogo civ game ou não gosta de jogo civ game ou quer jogo leve e médio, Tapestry talvez não seja uma boa pedida pra você, sacou? Você talvez não curta ele. Mas, eu Fabrício curti, quero jogar mais, quero ter na coleção, vamos continuar jogando mais Tapestry, acompanha o Aftermath no Instagram pra você saber se em algum momento a minha opinião mudou. Se não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, beijo, forte abraço, até mais!